Tá até bom na faca, né? Porque pra vir um monte na faca e levar todos... A gente dá sorte, né? Aqui é Cleitinho, e aqui vai mais um corte pra você, viu? Versão brasileira é Cleitinho dos Cartes. Já teve um combate assim que você pensou que ia morrer, que falou, eu vou perder pra esse cara aqui. Tipo, de faca, você brigando com o cara, falou, exi, esse aqui tá dando muito trabalho. Já teve um assim? Já teve. Mas... A gente dá sorte, né? Eu tive muita sorte. Tive sorte não, Deus me ajudou bastante. Porque já tentaram matar, eu perdi até a conta. Como assim? Perdi até a conta, várias vezes. Porque o cara que eu já matei tem amigo, às vezes tem primo, tem parente, entendeu? Tem vingança, né? Já vieram de monte assim, tipo 3, 4 pra cima de tudo? 3, 4? Já vieram de punhado. 3, 4 é pouco. Mas tudo com faca também? Tudo de faca. De faca. Até bom na faca, né? Porque pra fim, um monte na faca e levar todos, rapaz... Não é que os caras geralmente, quando vem atacar você, se vir sozinho é problema, entendeu? Porque é cara homem, cara guerreiro. Mas se vem e passou de um, é tudo medroso, confiando no outro. Ah, entendi. Aí eu ficar... Já arranca a cabeça de um, o outro já vai sair correndo. As outras já corram. Aí tem que correr atrás. É, é. É que pra gente é um pouco diferente ouvir isso, entendeu? Mas é verdade. Se você fala pra pai, Perdi, nós dois tá mais. Antigamente tinha. Eu falei, é mesmo, cara? Poxa, por quê? Né? E nós tá mais. Tá? Vamos trocar aí. Se é detenção, ele vai pra rua 10. Já vi, se troca ali na galeria mesmo. Né? Se é penitenciário, já troca lá no pátio. Né? E? Mas não corre, né? Não, para correr não. Se você correr de um combate, antigamente, no outro dia você não era o mesmo mais. Você não era mais. Não é mais criminoso, não.